Bom, como prometemos, vamos trazer repercussão da queda do presidente da Petrobras, o que repercute em Brasília, quem conta pra gente é o João Pedro Melo. Pois é, Gabi, a gente tá de olho nessa questão ao longo de todo o dia de hoje, após mais uma queda, né, se a gente for analisar a terceira no governo do presidente Jair Bolsonaro, essa questão tem repercutido aqui na capital do país. E alguns parlamentares de oposição afirmam que esse ponto ou essa queda seria uma espécie de desordem para levar à privatização da estatal. Bom, vários desses parlamentares se manifestaram pelas redes sociais. A deputada Fernanda Melchiona, do PSOL, afirmou que o ex-presidente José Mauro Ferreira Coelho foi o terceiro indicado pelo presidente Jair Bolsonaro que não se sustentou no cargo, independente do motivo. Outra parlamentar do PSOL, a deputada Samia Bonfim, também destacou que nesse empurra-empurra do presidente da estatal, o preço dos combustíveis deve seguir altíssimo e que é necessário acabar com a dolarização e também com a paridade da importação dos combustíveis. E aí a gente lembra que na semana passada o Congresso Nacional aprovou, foi até em tempo recorde, aquele projeto, o PLP18, que fixa o limite do ICMS em 17% ou 18%, exatamente para tentar baratear ou reduzir os custos de combustíveis. Só que diante desse aumento recente da Petrobras, a medida será pouco eficaz na avaliação de alguns dos parlamentares aqui do Congresso Nacional. Bom, do outro lado da Praça dos Três Poderes, o vice-presidente Hamilton Mourão diz que a ideia da instalação de uma CPI da Petrobras não deve ir para frente no Congresso, justamente por conta do período eleitoral. A CPI, eu acho que não vai nem andar isso aí, não tem nem tempo, nós estamos aí andando já em fase quase eleitoral, vamos falar assim, mais um mês e meio iniciar a campanha eleitoral, então acho difícil que uma CPI vá andar nesse momento. Pois é, isso que definiu o vice-presidente Hamilton Mourão é muito certo, essa é a avaliação inclusive de alguns parlamentares aqui do Congresso Nacional. A gente já está quase nas férias dos parlamentares, que ocorre aí ao longo de todo o mês de julho, e na volta os parlamentares já passam a se dedicar exclusivamente às campanhas eleitorais. Todo ano eleitoral é assim, segundo semestre é dedicado à eleição. Então, nesse primeiro semestre se vota ali a lei de diretrizes orçamentárias, e depois, no final do ano, volta-se aqui ao Congresso Nacional para votar a lei orçamentária anual. E nesse meio tempo, os parlamentares se dedicam às campanhas eleitorais, e esse ano não deve ser diferente. Exatamente por isso não há essa expectativa aí de retomada, então, das atividades para que essa CPI possa seguir em frente. O ex-vice-presidente da Câmara dos Deputados, o deputado Marcelo Ramos, escreveu nas redes sociais que a ideia de criar uma CPI da Petrobras, anunciada pelo presidente Jair Bolsonaro, será mantida, mas que ainda assim será difícil colocar essa questão para frente exatamente aos moldes do que disse Hamilton Mourão. Já no lado aqui do Senado Federal, o líder da rede, Randolph Rodrigues, afirmou que o presidente que precisa sair do cargo é Jair Bolsonaro, mas que isso será resolvido somente no mês de outubro, no período das eleições. Por enquanto, então, essa repercussão aqui na capital do país, e não é uma repercussão, obviamente, boa, é uma repercussão tanto quanto ruim, principalmente diante do preço dos combustíveis que tem afetado aí o bolso de todos os brasileiros, né? Obrigado, João Pedro, pelas suas informações. A gente vai continuar acompanhando. Hoje tem reunião de líder lá em Brasília para ver se tem, conseguem tirar da frente essa CPI, né? Mas uma coisa que chama atenção é CPI convocada pelo próprio governo. O presidente Jair Bolsonaro disse que acionou alguns parlamentares, né, para assinarem esse requerimento, mas também uma CPI que chama atenção porque é uma CPI que vai investigar pessoas indicadas pelo próprio governo que estão ali nesses cargos por causa de uma canetada do presidente Jair Bolsonaro. E aí, auxiliares do presidente até afirmam que essa CPI pode se voltar contra o próprio Palácio do Planalto. Vejamos, a gente vai acompanhar nos próximos dias como é que fica essa questão toda lá em Brasília, a nossa equipe, e a gente, claro, vai contando tudo para você ao longo da nossa programação.